E fala galera, beleza? O que é que eu trajo hoje pra vocês? É um game play e hoje eu vim trazer um vídeo pra vocês, aliás, uma nova série do canal que é Teen Titans Go Figures, tá? Que é os Mini Titãs, o 2, tá? Que é os Mini Titãs em figuras. E hoje eu espero que vocês gostem dessa série que a gente tá trazendo. Não se esqueçam de deixar o seu like, se inscrever no canal apertando aí no botãozinho vermelho e se inscrevendo e ativando o sino, ok? Então, gente, pode soltar a vinheta! Gente, eu estou aqui já nos Mini Titãs. Bora jogar? Pra começar essa série incrível que eu espero que vocês gostem. Vamos ver. O Homem de Capuz. Isso tem que acabar logo agora. Ótimo, até que enfim você chegou. Vamos acabar com isso? Ahá! Ha, ha, ha. É... Olha, a luta é incrível. É, a grande luta. Né, galera? E vai jogar os videogaminhos dos Mini Titãs. Vai, a gente vai jogar aqui, ó. E é os Titãs, que é o Cyborg, o Robin e a Ravenna. Bora usar o nosso Boomerang. Com tudo, o Boomerang radical. Tiremos 9 de dano dele. Pra pressionar. Pose de herói, mais reserva de dano, mais reserva de dano. Claro que eu vou usar essa pose de herói. Olha, o cara vai querer... Tá caindo. Bora utilizar a nossa Raveninha. E não tem como trocar. A gente tem que tentar lutar com o Robin. Bora. A gente tem que coletar agora as moedas. Gente, eu já joguei o primeiro jogo. É muito bacana. Eu zerei, inclusive. Essa é a segunda vez que eu tô começando também a jogar... É... Os Mini Titãs em figuras também. E eu espero que vocês gostem também. Eita, puxou a vida. Puxou a vida. Eu vou utilizar o bastão. Não, cara. Eu vou acabar com você primeiro. Porque eu só vou... Deixa eu só... Eu só quero fazer isso por último. E... Acabou. Acabou. E agora vai com tudo e... É... Vitória. E agora vamos ver o que aconteceu. Nossa, na sua cara, capuz. Eu consegui. Sou o boneco Mini Titã campeão das batalhas. Eu mesmo. Nunca vou esquecer esse momento glorioso. Nunca, nunca. Um ou dois anos depois. E agora, galerinha. Vocês não se lembram dos Mini Titãs? Sabe aquele evento de videogame muito maneiro? Super viciante com... É... Isso aí. Os jogos minis. Acho que sei qual é. Então, você não vai acreditar que eu acabei de ler na minha revista. Produção dos Mini Titãs e descontinuei. Ah, não. Lá vem. Ah, sim. Os Mini Titãs larguei essa vida há muito tempo. Parece que foi ontem que consegui todo o meu torneio campeão das batalhas de bonecos. Ah, eu amava esses bonecos, mas vendi todos para comprar meus fidget spinners. Eu li muito rápido. Ah, os fidget. Estão muito na moda agora. Sim, eu também não tenho mais esses bonecos adoráveis. Espera aí, aí tá dizendo que tem bonecos novos dos Mini Titãs na loja. Hoje, a última linha que vai ser produzida. Isso ia dizer que quando eles acabarem... Quando você está pensando o que eu estou pensando... Titãs, ação. Para a loja, de novo! Na primeira vez que eu joguei esse jogo aqui, que já tem um ano, né? É... Que foi lançado. Hós dois anos. Eu tinha escolhido o Cyborg. Eu acho que eu vou de Mutano, cara. Porque o Mutano é top. Escolha seu Titã. O Robin já foi no primeiro. Eu já joguei também esses aqui. É o Vert 2 também. Com o Cyborg. Eu vou colocar, então, o Mutano. Sim, claro que eu escolhi o Mutano, cara. O Mutano é um dos meus personagens favoritos também. Gente, eu não sei quanto esse episódio vai durar essa série. Só sei que ela vai ser longa. Vamos lá que tá carregando. Será, galera? Se você ainda não deixou seu like lá, deixe seu like. Inscreva-se no canal. Vamos ver aqui o que ele vai falar. Tá na hora de comprar uns bonecos. Tá ligado? Bora ir, bora ir, bora indo, bora indo, bora indo. Eita, porque é pra cá, é pra cá. Aqui, ó. Tines Bus. Acho que é assim, né? Não sei falar o nome dessa loja e tá carregando. Loja de brinquedos. Ah, cara, vou comprar até não aguentar mais. Vamos ver. Eu preciso de bonecos do Mutano. Esse momento. Vamos ir pra lá. E vamos ver o que ele vai falar. Cadê todos os Mutanos que deveriam estar aqui, irmão? Talvez eu ache embaixo de todos esses outros impostores. Impostores. Aqui não. Acho que tá pra cá, hein? Também tá aqui. Também tá aqui. Tá aqui, tá aqui, tá aqui. Será que tá aqui? Ó, achamos o Mutano radical. Vamos clicar. Niu. Nosso primeiro boneco. É. A gente precisa descobrir 100 bonecos. Eita, bexiga. Vamos lá, então. É isso aí, meu irmão. E esse carinha aqui é o original. Bom, acho que já achei o que eu queria agora. É só ir lá e deixar todo mundo cheio de inveja. O Mutaninho vai deixar cheio de inveja. Opa. E aí, Robin? Oi, Mutano. Espero que você não tenha ficado chateado com o que aconteceu ali. O que tá falando, Robin? Ah, tô falando que eu sou o orgulhoso dono do último boneco Robin radical produzido. E esse é uma edição limitada. Totalmente exclusiva. Nada demais. Paf. Tu chama esse bonequinho sem graça de radical? Isso aqui que é radical de verdade, meu irmão. O que? Vou te mostrar quem tem o boneco mais radical. Vamos lutar. Uh, vamos ter nossa primeira batalha. Mutano versus Robin. É, segurar, né? E colocar aqui. Go. Agora sim, vai ter uma batalha incrível. Entre Mutano radical versus Robin radical. Vai, vai, vai. Go. Você percebe que o Robin fica com a pose meio virada com a cara? Vamos usar três vezes daqui de dano. Eita! Bora tocar aqui. Não, não, não. O Robin usou o bumerangue radical dele. Ó, bora colocar... Calma aí. Ah, nossa vida não tava cheia. Poderia ter ido naquele bumerangue, né? Bora usar aqui, então. É... Aê, ó. Demos sortudo. Demos sortudo. Bora usar de novo. E depois... Ó, a gente tá com mais que ele. Nossa, ó. Ó, que bacana. Conseguimos. Vitória. Level 2. Subir de level. Vamos ver o upgrade dele. É... Look. Claro que eu vou colocar coraçãozinho, né? Porque eu quero que tenha bastante de vida esse Mutano radical. Também vou querer que ele tenha bastante de forteza, né? Porque se ele ficar só de três, toda hora é só três, 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 três de ataque. Né, gente? E talvez você seja o mais radical. Ha, ha, é, meu irmão. Agora você sacou. Cara, eu vencendo essas batalhas, consegui essas moedinhas aqui. Posso comprar mais bonecos. Encontre outra loja de brinquedos. Bora clicar aqui. Aê. Cliquei. Vou clicar aqui de novo. Então, a loja tá pra cá, ó. A loja tá pra cá. Bora entrar nessa loja. Porque eu me lembro, essa loja também tem no Bicicito Azul, né? O estilo Titus. Escolha seu próximo boneco. Robin. Mutano, deixa eu ver. Deixa eu ver o que tem embaixo. Robin. Dois mutanos estrenar. Ravena, Ciborgue. Bora comprar o Ciborgue. É, ele tem zero de Dodge. A gente tem que colocar os Dodge. Ó, pelo menos o Ciborgue é level dois já. Aí, ó. Bora sair. Né? Saímos da loja. Jovem cliente. Opa, você me assustou, carinha do arbusto. Ei, acho que já vi você em algum lugar. E a gente se conhece. É verdade, né? É, do primeiro. Ah, não. Mas você sabia que os mini companhia está fechada, não é? Tô ligado sim, meu compadre. Mas por que parar de fabricar os mini titãs? Todo mundo ama os caras. Bem, portugal dos arbustos dizem que isso é por causa do processo judicial, violação de direitos autorais. Motivos nada mais, nada menos que... A Liga da Justiça. Espera, um pouco. Eu conheço os caras. Eu posso ir lá conversar e falar com essas besteirinhas. Agora, vamos pensar. Se eu quiser encontrar um verdadeiro justiceiro, por onde devo começar? Posso ir a Gotham? Lá com Batman ou Daromas? Passada em Metrópolis, eu tô vendo como um super-homem. Sei que você vai tomar a decisão certa. Boa sorte, vou ficar aqui nesse arbusto. É, já achei, eu também já sabia que isso... Uhum, uhum. Mostra o meu destino. Uhum, as lojas. As missões. Calma aí. O cara deve ser forte, né? Deve ser... A gente não tem quase nada pra batalhar. Os bonecos a gente só tem dois. Bora começar com uma missão? Calma aí. Vamos começar o quê? A gente tá só com 120. E, claro que eu vou fazer uma missão. Galera, bora fazer uma missão aqui com essa menininha aqui. Você me parece familiar. É um super-herói, não é? Podemos dizer que sim. Então, você deveria estar lutando com todos os malvados, não é? Tem vários caras maus lá no bairro. Sombrio sempre rouba os bonecos das pessoas de lá. Um super-herói de verdade conta deles. Só tô te dizendo. Derrote, dois vilões de batalha em Jump City. Jump City. Já que eles podem ter mais bonecos que nós. Primeiro, bora lutar aqui, rapidinho. Com a menina. Pra gente conseguir ganhar dinheiro, pra gente conseguir comprar, né? Vamos batalhar. Espero que ela não seja tão forte. Ela tem cara aqui. Ter bonecos fortes. Uma garotinha montando versus uma garotinha. Ah, não. Só tem mais e menos. Legal. Bora usar só o Cyborg e o Montana Radical. É. É. É a única que a gente tem também. Né? Vamos batalhar. Vai, batalha, batalha. A gente tem poucos lá com o Cyborg. Vamos trocar de boneco. A gente... Uhum. A gente sabe dar os barras já. Eu vou querer... Ó, não vamos esperar mais ou menos chegar ali. A gente vem aqui e usa o Cyborg como esse daqui, ó. Boia. Nossa, deu um dodge. Sério isso? Vamos... Calma aí. Vamos utilizar isso daqui. A gente perdeu... A gente perdeu um pouquinho. Não perdeu tanto. Ah, não. Não, 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 não. Ele usou o último poder. Nossa, utilizou no Cyborg. Ah, cara. Não deveria ter usado, não. Mas tudo bem. Aqui não pode dar aquele dodge. Por favor. Aê, não deu aquele dodge, não. Os caras estão preparados. Nossa, não tinha como também. Só se eu trocasse... E bora trocar aqui. Espero que dê um surtudo. Ó, temos um tofu. Dê um coração pra ele. Haha. Toma. Vamos lá. Aí, ó. Vencemos a batalha. Não deu um dodge lindo. Que bom que não deu aquele dodge lindo. Quanto XP? Não, estamos com 180 de moedinhas. Ok? Não é justo. Ela achou que não é justo. Bairro Sombrio. Cadê você, Bairro Sombrio? Tá aqui, ó. Bora colocar aqui. Bora vir aqui, então. Já que o Bairro Sombrio tá pra lá. Pra gente fazer as outras missões. Derrotar dois vilão. Vai derrotar dois vilão. A gatinha. Ah, eu vou sim. Vou derrotar a gatinha. Porque ela também tem missão, mas... Só que a gente consegue derrotar. Mutando. Vamos ver qual personagem que ela tem. É, ela tem personagens fortes. A gente utiliza nosso Titãs. Né? Ele é mais triste cora de vida. E isso que é o bom. Espero que a gente vença. Um cenário novo. Bom, é três versus dois. E ela... Nossa, ela tem todos os poderes deles. Não, espero que não tire tanto. Ela tirou três de vida. E eu tenho o quê? Eu posso fazer isso daqui, ó. Vai lá. Não dá dó, não dá dó, não dá dó. Boa. É, é os dois daí. Esse ataque aí... Tira dois. Eita, tira dois. Mas a gente vai vencer já. E toma isso. Aê, boa. Vamos pegar o Tofu. Aí, ó. Recebeu mais vida. Ó, Ravena Radical. Eita, que top a Ravena Radical. Não. Boa, boa, boa. Vai, vai. Isso. Boa. Gente, será que ela não utiliza aquelas correntes? A Palmeira não utilizou aquelas correntes, né? Aí, ó. A gente já levou ela. As batalhas até que tá sendo boas. Não utilizaram tantos poderes, assim, pra acabar com nós. Bom, eu não posso falar antes, né? Ainda tem esse Red X. Ah, não. É. O Red X. Ele dá mais defesa, esse ataque, parece. Nossa, só o Cyborg tá derrotando eles. Ah. Essa utilizou o Boomerang dele. Nossa, tirou seis de dano. Vou, vou, eu quero utilizar o Mutano Radical. Quero utilizar aqui só pra se bater não acabar tão rápido. Pra ver o que ele dá chance pra nós. É. Isso aqui, ó. Doze. Eita, nove de Power. Nossa. É, tirou bastante. Aqui, boa. Agora a gente utiliza nossa garra com tudo. Eita, tiramos doze, doze de dano, galera. Derrota o doze lá em Jump City. Bom, a gente derrotou. Ou será que a gente batalha mais uma vez? Não sei. Vamos ver aqui pro vídeo dar vinte minutos. Isso que é o bom. Cyborg. Olha, ele conseguiu um novo ataque. Barreira de Mísseis. E o Mutano Radical conseguiu o level três, que é a guitarra de gelo. Esgotador de guitarra. De barra. Quer dizer, é, de barra. Adiante de esgotador de barra. Ela falou, a gatinha falou. Isso com certeza foi uma surpresa. Olha o gizmo. Olha o gizmo. Ah não, o gizmo deve ter bonecos fortes. Não sei. Bora vir aqui. Ver se a gente consegue derrotar ele. Pra gente conseguir completar essa missão nesse vídeo ainda. Por favor, me deixe sozinho. Não, vamos batalhar. A gente não vai deixar ninguém sozinho. Porque a gente que precisa fazer essa missão ainda hoje. Mutano versus gizmo. Vamos utilizar os nossos bonecos, que é top. Aí, ó. Titãs. Né, galera? Bora, então. Aí, ó. É dois achos dois, pelo menos, a batalha. Não, o gizmo. Ah, o gizmo. Aí, ó. Utilizamos antes. Utilizamos antes. Toma, gizmo. Toma. Vai. Isso. Eu sabia que poderia dar tofu. Ih, nossa. Só que a gente precisa. Eita. Utilizou esse robozinho. O robozinho fica tirando vida. Não. Aí, ó. Pode acabar já com o gizmo. Toma. 14. É. Ninguém mandou você ter feito isso daí. Deu dod em você. Não deu dod não. Quer dizer, deu sortudo. Que bom. Aí, ó. Conseguimos. Derrotar já um. O último ali do ataque dele é um dos mais fortes. Toma. Nossa, ele tirou os dois aí. Nossa. 11. 11. Tirou 11. Boa. Vamos tirar o último. Bora utilizar esses... Meio que canhão. Não é canhão. Esqueci. Mísseis, né? Bora terminar com o mutano radical com ele. Vai terminar com ele com o mutano radical. Toma. Só utilizar a garra. Acabou. Não pode dar o dod. Nossa, que raiva deu o dod. Oh, também deu o dod em você. Que bom que deu o dod no mutano. Aê, gente. Acabamos, acabamos. Aí, ó. Demo 20 minutos de vídeo também. Aproveitando que eu dei um 20 minutos de vídeo. Vamos ver qual que é a nossa recompensa. Ó, 350 de din din din. Né? Vou ser irritante. Ah, porque eu ganhei. Né? Vamos coletar aqui. Calma aí. Eu preciso coletar. Bora desmarcar aqui. Coletamos sem grana solta. E vamos ver qual é a boneca. Vixen. A gente ganhou uma Vixen. Ah, tá bom. A Vixen até que é forte. A gente já estamos com três bonecos. Já completamos três, pelo menos. Viagem de Papagota ou Metrópolis. Então, gente. Eu vou tentar viajar no próximo, tá? Muito obrigado a todos por assistirem esse vídeo. Não se esqueça de deixar o seu like. Se inscrever no canal. E ativar o sininho. Muito obrigado. Falou.